Sou eu Sou eu Sou eu Boa noite pra quem é de boa noite Bom dia pra quem é de bom dia Abença meu papai, abença Aculelê Almeira Vamos todos a louvar A nossa nação Brasileira Salve os zumbis dos palmares Ora meu Deus Que me livrou do cativeiro Vamos todos a louvar A nossa nação Brasileira Salve os zumbis dos palmares Que me livrou do cativeiro Baculelê Sou eu Sou eu Só eu na lua PD Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu na lua PD Sou eu O mejor de la hora O mejor de la hora Mãe de Maria 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 Mãe de Maria